E 45 de ping, velho. Que bem que o Fênix também, com ping zero, tá jogando nada, né, velho. Calma, calma que vai lá, ó lá. Ó lá, ó lá. Crise na Imperial, crise na Imperial. Pro Fer não ter dropado essa capra, o Boltalha, com ping zero, todo mundo...